Turminha da graça, hein? Compartilhar faz bem! Filha, trouxe um presentinho pra você. Um kit de pintura novinho. Obrigada, mamãe. Assim você poderá estreá-lo amanhã na aula de educação artística. Verdade! O trabalho que vou fazer para exposição de arte vai ficar lindo. Você pode levar também o material antigo pra emprestar pra algum colega que esqueça de levar. Ah, não, mamãe. A mochila vai ficar muito pesada. Além do mais, a professora vem falando dessa atividade há dias. Ninguém vai esquecer. Oh, não! Esqueci o material de pintura pra aula de hoje. Essa não, eu também esqueci. Vamos ter que conseguir algum material emprestado pra não tirarmos zero. É verdade, porque de qualquer forma, meu material de pintura está todo detonado mesmo. O meu também. Meus pincéis estão assim, ó! Ah, acho que eu vou beber um pouco de água antes da aula começar. Vixe, o que deu na liquinha? Acho que ela está preocupada, porque deve ter esquecido o material também. E aí, pessoal? Que caras preocupadas são essas? É, o Zequinha e eu esquecemos nosso material de pintura para a aula de hoje. Não tem problema. A professora disse que a atividade poderia ser feita em dupla. Então, a gente pode compartilhar o material com vocês. Não é, Flora? Claro! Eu não trouxe muita coisa, mas o que eu tiver está à disposição. Obrigado! Vocês salvaram a nossa pele. Bom dia, crianças! Vamos começar logo a aula de hoje, pois vocês terão muito trabalho a fazer. Como sabem, cada aluno ou dupla de alunos terá que pintar uma paisagem para a exposição de arte da escola, que vai acontecer na semana que vem. Escolha um cavalete e mãos à obra! Como só temos as cores azul e branco, o que acham de pintarmos o mar? Por mim, tudo bem. Ih, o que dá para fazer com amarelo e vermelho? Um deserto! Excelente ideia! Vou usar uma tinta de cada vez para não chamar atenção. Começando pela verde. Poxa vida! Será que eu estou sendo muito má? Ah! Quer saber? Eu não tenho o que emprestar as minhas coisas. E eu não tenho o que me sentir mal por isso. Eu vou usar o meu lindo kit e eles não precisam ficar sabendo. Que sala escura, né? Preciso de mais luz para criar a minha arte. Olha lá! A Liquinha só tem um potinho de tinta verde, tadinha! O que você vai fazer só com tinta verde, Liquinha? Hum, acho que uma floresta. Que tal? Bacana! Mas pode pegar as cores que quiser aqui com a gente, tá? Obrigada, Flora. Mas acho que eu não vou precisar. Oh, não! Fui mal, Zequinha. Não tem problema. A gente continua pintando com os dedos. Boa ideia! Se eu tivesse um pincel extra, emprestaria pra vocês. Eu sei. E vocês não querem a tinta azul para pintar o céu do deserto? Tomem! Valeu, Binho! E você, Liquinha? Também não quer um pouco de azul e amarelo para misturar e fazer mais verde para a sua floresta? Seu potinho de tinta já deve estar acabando, não? Ah, não precisa não, Zequinha. Ainda tenho bastante verde. Tá bom. Ei! Olha só o que eu achei! Esse pincel é de alguém? Bom, acho que algum aluno de outra turma deve ter deixado cair. Vou usar por enquanto. Ei, Liquinha! Tá difícil de pintar aí? Ah, não, Flora. Estava buscando mais inspiração pra criar minha obra de arte. Tive uma ideia! Vamos misturar as cores primárias para obtermos mais opções de cores. Ótima ideia, Binho! Misturando amarelo e vermelho, fazemos o laranja! E se a gente misturar o azul e o vermelho, vai dar roxo! E misturando amarelo com o azul, dá verde! Muito bem, crianças! A aula já está no fim. É hora de conferir as pinturas que fizeram. Virem seus cavaletes! A minha pintura ainda não está seca, professora. Será que eu posso mostrar na semana que vem? Claro que não, Liquinha! Por acaso está com vergonha de mostrar o seu quadro? Não há motivo pra isso, minha querida. Mostra o que fez para os seus colegas. Uau! Olha só pra isso! Puxa! Como você conseguiu fazer tudo isso com apenas um pincel e um potinho de tinta verde? Você tinha mais material, Liquinha? Ah, eu usei esse kit de pintura que ganhei da minha mãe. E por que você não ofereceu pro Zequinho e pro Caio? Eles não tinham nenhum pincel sequer. Eu estava com medo que eles estragassem o meu kit novo. E também porque eu queria ele só pra mim. Liquinha, pelo que entendi, você teve a oportunidade de ajudar seus amigos compartilhando o que tinha de sobra. Mas preferiu esconder seu material pra si própria. É isso? Isso mesmo, professora. Foi uma atitude muito egoísta de sua parte, minha querida. Compartilhar é um gesto de amor que devemos praticar sempre que podemos. O Senhor Jesus compartilhou pão e vinho com os doze apóstolos na última ceia. E na Bíblia está escrito Cada um contribua segundo o propósito no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Tem razão, professora. Eu fui muito egoísta mesmo. E estou me sentindo muito mal pelo que fiz. Apesar de ter conseguido fazer uma pintura muito legal, Estou triste, pois não tenho ninguém para dividir essa vitória comigo. Não fique triste, Liquinha. O importante é que todos nós aprendemos uma nova lição hoje junto com você. Isso mesmo. E a vida nos dá muitas chances de corrigirmos nossos erros. Você terá uma chance agora mesmo, Pois vamos precisar de um cartaz para divulgar nossa exposição. O que você acha de trabalhar nisso com seus amigos? Eu gostaria muito, se eles me aceitarem no grupo. É claro que sim! Puxa, nunca pensei que compartilhar fizesse tão bem. Puxa, nunca pensei que compartilhar fizesse muito mais sempre. Obrigado.